Quero saudar todos os amados irmãos, com a paz do Senhor, bondade, sente-se aonde você se encontra. Estamos agradecidos a Deus uma vez mais. Ontem à noite já foi uma bênção, né, presbítero com amor. Pastor Hamilton também esteve conosco aqui. E Deus vai continuar operando nesta noite. Se crê assim, glória a Deus. Então, haja a tua fé, abra o seu coração e adore o Senhor. Sabe, nesta noite nós queremos também chamar a irmã Caldete, vai estar louvando o Senhor até que ela se direcione ali. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Talvez você não saiba, não conheça a minha vida, quem está sempre conosco, né, Pastor Giovanni? Bom estar com o Senhor. Não sabe o que Deus às vezes opera na minha, na sua vida. Mas há dois anos atrás eu passei por uma enfermidade. Para você abrir o seu coração e receber de Deus nesta noite. Você veio adorar, mas receba nesta noite. Há dois anos atrás eu levantei com muita disposição. Mas lá pelas tantas me faltou fôlego. Parou o coração. E a pressão foi a 22. Sentindo de testemunhar nesta noite. Mas o Senhor. Você entendeu? Mas o Senhor. Me guardou. Não era para mim estar aqui. Eu não conheço a sua vida, mas quem sabe você poderia. Se não fosse a mão do Senhor na sua vida. Vamos ser mais grato nesta noite? Vamos ser mais grato ao Senhor nesta noite? Deus tem propósito, tem projetos na sua vida. Mas, haja sua fé. Seja um canal de bênção neste bairro. Nós fizemos uma visita neste lado. Quantas pessoas que precisam de uma palavra do céu. Aleluia! Há muita necessidade de você, eu, nós somos um canal de bênção, amados. Deus te escolheu para você fazer a diferença na face da terra. Já estou passando. Querido, você é uma bênção. Deus quer te usar. Se tem um pastor aqui na minha retaguarda. Homem de Deus. Muitas coisas nós não precisamos ver e ouvir. Nós temos que falar com o Pai e Ele nos revela. Creia nisso. Nesta noite, Deus tem um milagre para a sua vida. Irmã Claudete estará louvando o Senhor. E depois, também o irmão Lourenil, cantor Lourenil, estará também toando um louvor de adoração. Sérgio, você dê uma bênção. Tchau, tchau.